O homem, que atrapalha de milagres, nasceu de uma virgem, o seu pai. Quem é isso? Te perguntaram, certo dia, como era a minha voz. Quem é isso? E até os pontos, os seguros, ouveu a voz. Na própria morte, meu pasto, foi uma absurda de um mundo. Eu sei que és o filho de Deus. Tu és Jesus. Tu és o último. És o primeiro. Te ajudar. És o renomar. Tu és o sorte. Conceito. Pai da eternidade. É o princípio da paz. Pai da eternidade. 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 É o princípio da paz. Pai da eternidade. É o princípio da paz. Pai da eternidade. É o princípio da paz. É o princípio da paz. É o princípio da paz. É o princípio da paz.